Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo a todos que estão com a gente fazendo esse trabalho hoje aqui na Assembleia Legislativa, os colegas, não só os colegas deputados, mas também a todos que estão na casa fazendo o trabalho para que esta sessão seja transmitida para que o povo possa acompanhar. Eu solicito ao nobre deputado Rodrigo Minotto para que possa fazer a leitura ou as leituras das atas, uma ou duas, é uma só? Então a leitura da ata da sessão anterior que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham pela TVA, pelas rádios digital, faço a leitura da centésima décima primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em nove de novembro de 2021, sob a presidência dos deputados que ele de Nunes e Nilson Berlanda, secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e deputado Adrianinho. Às 14 horas do dia 9 do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Adrianinho para, como secretária DOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Sargento Lima e a senhora deputada Luciane Carminati. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalchini, bloco MDB Novo, Maurício Scurdilac, PL, Ismael dos Santos, bloco PSD-PSC e o deputado Adrianinho, PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 281 e 287, barra 2021. Foi aprovado, em turno único, o projeto de conversão em lei de medida provisória, número 245, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação, números 680 a 687, barra 2021. As moções, números 968, 970 a 977, 979 a 982, barra 2021. E o requerimento número 1.933, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.934 a 1.948, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2.209 a 2.223, barra 2021. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Jerry Comper, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Clenilton Carlos Pereira e o senhor coordenador do Colegiado Estadual de Proteção e Defesa Civil, Elton César Cunha, fizessem uso da palavra para falarem acerca da importância da política pública de defesa civil nos municípios. Na sequência, o senhor presidente solicitou que se procedesse o sorteio das escolas que participarão da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, senhor deputado Rodrigo Minuto, pela leitura da ata da sessão anterior, que todos os deputados já receberam os seus e-mails. E, conforme o nosso regimento interno, dou-as por aprovado. Solicitando que a assessoria faça a entrega e a distribuição do expediente, entramos em breves comunicações. Inscrito para falar, o primeiro deputado, Coronel Mussolini, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Bom dia, presidente, bom dia, nobres colegas, a todos que nos assistem através da TVEAU. Senhoras e senhores, eu venho hoje aqui nesta tribuna esclarecer com verdades para que sejam desconsideradas certas falácias propaladas que tentam plantar discórdia e desinformações sobre os militares estaduais. Como já comentei inúmeras vezes nesta tribuna, venho de famílias simples, há exemplos de quase a totalidade dos militares estaduais, sejam eles oficiais, sejam praças, que desde cedo eles largaram suas famílias e abraçaram a missão de defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Passei longos 36 anos na ativa das instituições militares, tendo incluído como praça na PM, galgado depois através de concurso público ao cargo de oficial da PM, e posteriormente no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, sempre realizando cursos, treinamentos e aperfeiçoamentos para bem desempenhar as diversas funções, com muito empenho, trabalho e dedicação exclusiva durante toda a carreira. Essa dedicação é a linha comum de todos os que abraçam essa profissão, ou seja, esse mistério. Esse mistério traz uma carga pesada, sendo a profissão que concentra grande perda de profissionais em serviço, com percentual maior do que qualquer outra profissão do mundo, principalmente aqui no Brasil. A atividade de bombeiro e policial militar realizada aqui em Santa Catarina, ela é relacionada entre as dez profissões mais estressantes do país. Não está com seus, e ela também não está com seus profissionais abandonados à própria sorte, pois existem vários programas institucionais, inclusive o Programa de Prevenção ao Suicídio, que a gente lamenta, infelizmente existe, esse programa pode ser melhorado, aperfeiçoado, com certeza, mas ele existe, ele foi criado, desenvolvido, e está sendo aplicado pela Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar, que atende a todos os militares estaduais. Nossas instituições militares, e consequentemente seus gestores e componentes, são orgulhos para Santa Catarina. Com a modernização da sociedade e dos meios de comunicação, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a iniciar a digitalização de seus processos operacionais e administrativos, ainda na década de 80. A Polícia Militar acompanhou esse desenvolvimento e daí para frente avançou enormemente, até aperfeiçoar todos os seus processos, visando sempre atender melhor a sociedade catarinense. Hoje, Santa Catarina ostenta o título de melhor segurança pública do Brasil, em vários quesitos. Esse título foi conquistado com o esforço de vários de seus integrantes da segurança pública, que, percebendo a necessidade de melhorar os processos e com o apoio de integrantes de suas próprias corporações, conseguiram inserir todas as formas de atendimento e melhoria desses processos, sendo, inclusive, reconhecido através de prêmios nacionais e internacional de boa gestão na segurança pública. É interessante destacar que alguns poucos políticos contribuíram, mas quase tudo isso aconteceu partindo da persistência e análise de situações de dentro dos quartéis, onde temos que vangloriar os técnicos e conhecedores, ou seja, gestores e comandantes militares. A união de forças que propiciou a melhoria considerável de atividades operacionais administrativas, das carreiras militares estaduais, sempre com a coordenação de os oficiais, PMBM, e participação de muitos praças, que juntos se unem para o engrandecimento desse conjunto. Para os militares estaduais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, a história do Estado se confunde com a nossa história e já possui centenas de passagens que enaltecem a necessidade de manutenção da nossa existência como instituição militar estadual. Não há necessidade de jogar confetes na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar. Instituições bicentenárias, sempre com o mesmo princípio de zelar pelo Estado, pela ordem pública e pela segurança do seu povo, mesmo com o risco da própria vida. Porém, senhores parlamentares e senhoras, este momento exige reflexão sobre o quanto é maligno o discurso de ódio aplicado sobre pessoas através de suas profissões ou instituições. Os militares estaduais, especificamente os oficiais, e principalmente o posto de coronel, vêm sendo constantemente vilipendiados por discursos inconsequentes, esquecem de considerar que, para se chegar ao posto de coronel, deve-se iniciar uma carreira como cadete. Muitos deles, muitos desses cadetes, eles são oriundos de outras profissões, inclusive da profissão de praças, como é o meu caso, e como hoje, na Academia de Polícia Militar, cerca da metade dos cadetes eram praças da PM. E, para chegar ao último posto, se leva mais de 30 anos, a maioria das vezes. Ele não acontece do dia para a noite. Se quem fala não tem limites, eu alerto aos que nos ouvem sobre a necessidade de passar numa peneira esses lançamentos raivosos e aproveitadores. Notarão que, ao final, só fica a tentativa de colher proveitos pessoais sobre a discórdia dos outros, ou seja, ato maléfico, que merece a nossa indignação e repúdio. Nas carreiras de Estado, dentro da segurança pública de Santa Catarina, somente os militares possuem oito níveis de acesso na carreira de seus gestores. As demais carreiras da segurança pública, eles têm apenas quatro níveis. Em Santa Catarina, após muitos e muitos anos de luta, em dezembro de 2013, foi instituída a percepção salarial através do subsídio, estendendo as mesmas percepções salariais entre todas as classes da segurança pública. Ou seja, não se consegue entender do porquê de alguns crucificarem somente os oficiais militares estaduais, sem citar os mesmos subsídios que as outras classes da segurança pública recebem. Note-se aí a má fé e a intenção de desinformar os outros e difamar somente uma parcela da segurança pública, que percebem os mesmos salários dos gestores das outras instituições, da mesma segurança pública. Eu dou um exemplo. Para se chegar a capitão, já está na metade da carreira dos oficiais e outras categorias da segurança pública, ele inicia na carreira de capitão. Então, ele já inicia recebendo, quando ele passa no concurso público, ele já passa recebendo como capitão, já na escola, como capitão. E nós chegamos a capitão na metade da carreira. Nós aqui estamos representando toda a sociedade barriga verde, em algumas vezes, parcela específica dessa sociedade. Aqueles que, em algum momento da campanha eleitoral, acreditaram que poderíamos zelar pelos seus direitos. Cada um de nós acreditou que poderia estar aqui expondo seus pontos de vista e apresentando os melhores projetos para essa mesma sociedade. Porém, nenhum de nós, parlamentares, tem o direito de vir aqui e usar essa tribuna e tripudiar sobre instituições e profissionais que não conhecem, ou pior, se conhecem, não respeitam e não valorizam. Ou, quando valorizam, trata-se de discurso por interesse pessoal. Tripudiar sobre uma carreira de Estado onde nunca participou ou esteve na linha de frente para sentir o calor da ocorrência ou adrenalina daquele momento. Enfim, tripudiar sobre pessoas que têm dado seu sangue, sua juventude, sua energia, seu tempo e, muitas vezes, sua própria vida, para que a segurança pública de Santa Catarina seja considerada a melhor segurança pública do Brasil. Eu quero destacar aqui que, na academia, três cadetes da minha turma tinham menos de 16 anos de idade, muitos 17, então, sacrificaram toda a sua juventude, já como militares estaduais, dedicando a carreira toda com exclusividade. Então, essas pessoas que não somam para a segurança pública não representam os militares estaduais e, muito menos, a segurança pública estadual, pois quem gosta e quer ver o bem não fala mal. Obrigado, presidente. Queremos agradecer o belíssimo cabrito que o deputado Sopelso ofereceu ontem aos deputados. Muito obrigado. Aliás, bem temperadinho e com um suíno também especial. Chegou perto da costela. Obrigado, deputado Sopelso. Com a palavra, deputado Sargento Lima, com um tempo de 10 minutos. Presidente, deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TVA e pelas demais plataformas digitais utilizadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vou falar sobre um tema que me é familiar, segurança pública. Por melhores e mais bem-intencionadas e por mais estratégicos que sejam os planejamentos dentro da segurança pública, o que realmente importa para aquele que é o contribuinte é o resultado dessas ações. E o resultado das ações aqui no Estado de Santa Catarina reflete de forma muito positiva, não só pelo bom trabalho das forças de segurança pública, mas pela óbvia questão da natureza pacífica e ordeira do povo catarinense. Acredito eu que seja esse aí um dos principais motivos de que faça com que Santa Catarina tenha um capital social a mais para apresentar para aqueles que conhecem o nosso Estado. O que eu quero dizer com isso, desse capital que Santa Catarina possui? Que se você vai abrir uma empresa em outros estados da federação, você primeiro constrói um muro, primeiro contrata uma empresa de segurança, coloca Rottweiler naquele pátio e só depois você começa a construir sua empresa e, por último, lá você vai começar a contratar pessoas para trabalhar naquela empresa. O fato é que em Santa Catarina isso acontece de forma inversa. O sujeito primeiro constrói a empresa e, por último, ele vai se preocupar com o muro, com empresas de segurança, enfim, todo aquele aparato de segurança para a empresa dele. Por quê? Porque não existe aquele alto índice de criminalidade lá dentro do Estado de Santa Catarina. Mas, com a modernidade e com o passar do tempo, isso vem se alterando, isso vem tomando uma nova face aqui no Estado. Recebi diversas reclamações relativas à segurança pública de várias cidades do Estado, entre elas a cidade de Balneário Pissarras, mas, de forma mais precisa, do bairro Itacolomi. Ali não aumentou somente as ocorrências, ocorrência é um fato, o fato que ocorreu, uma ocorrência, mas o que agrava-se ali naquela região é a incidência, ela tem aumentado a incidência do fato típico e antijurídico, conhecido como crime, de furto e roubo. Então, eu tenho umas imagenzinhas para mostrar ali, só para vocês terem uma noção ali do furto, ou seja, você subtrair a coisa móvel sem oferecer ameaça a ninguém por isso. Obviamente que aceleramos um pouquinho para não ficar entedioso, ali o sujeito deu um tempo para a cabeça dele, ficou tranquilão, foi ali, sacou o portão e se foi a lacria. Mais uma tentativa ali e uma de furto, todas nessa mesma região. Aí ele levou um susto, foi embora, vai saber o que assustou ele ali. Ali tem mais um sujeito carregando um portão na via pública, foi embora, feliz, contente, satisfeito com o produto do furto que ele estava levando. Muito obrigado. Falar sobre os conceitos básicos de policiamento comunitário. É aquele policiamento que envolve toda a comunidade, no que diz respeito à segurança. Deixar claro para o cidadão que não existe espaço vago. Onde não está a presença do Estado, vai estar a presença ali do sujeito antagônico, do criminoso. Não existe espaço vago. Assim como quando você apaga a luz, automaticamente a escuridão toma conta, da mesma forma quando você deixa o espaço vago sem a presença da modalidade de policiamento ostensivo que se destaca único e exclusivamente pela sua ostensividade, é aquele policiamento que o sujeito quer cometer um crime, aí ele olha para o lado, ele vê uma viatura e fala assim, não, não vou cometer o crime, deixa de cometer e foi embora. Esse é o trabalho da polícia militar aqui, trabalhar pela ostensividade, de forma preventiva. diferente da polícia judiciária, da polícia civil, que ela vai trabalhar a partir do momento que o crime acontece. Uma vez que foi furtado o portão, entra em campo, daí a polícia civil para investigar quem é o sujeito que levou o portão e o que foi feito com ele e onde ele foi parar. É justamente nesse ponto que eu quero chegar. Havia um posto policial no bairro Itacolomi, na cidade de Pissarras, foi fechado, ou seja, não existe espaço vago, você tirou a segurança daquele bairro, automaticamente passa a oferecer a situação do criminoso, do sujeito ali, o bandido, o ladrão, o que tem por hábito furtar, enfim. Quando se trata de portões e furto de alumínio e de, principalmente, o crime de furto, o artigo 155, se não houver o sujeito da receptação, ele perde ali muito da sua eficácia, porque ele não vai arrancar o portão, ele tem que vender esse portão para alguém. Então, também fica uma responsabilidade em cima do executivo daquele município, do prefeito, dos vereadores, do legislativo, também do município, aumentar as formas de fiscalizar onde se recebe alumínio, onde quem compra esse portão, porque ele não sai com esse portão e vai lá e trocar um portão por uma pedra de craque, a não ser que o dono da boca da biquinha, de pedra de craque, também seja um reciclador de material metálico. Se isso não acontecer, isso fica fora de lógica. Então, também cabe ser uma fiscalização muito forte do município em cima daqueles que trabalham e compram esse tipo de material que é levado. Fia, fiação, fiação de cobre, alumínio, eles destroem toda uma construção, eles entram lá dentro, puxam a fiação. Então, está saindo uma indicação que eu estou tentando entender aonde que está chegando esse planejamento estratégico de segurança executado pelo governo do Estado das cidades. Tem município que tinha um batalhão, foi transformado em companhia. Tem um município que tinha companhia, foi transformado em guarnição especial. Nós estamos caminhando para trás. Aí, onde tinha uma base, não tem mais nada. E onde não tem mais nada, a gente vai de novo para o nosso conceito que não existe espaço vazio. Onde o Estado está ausente, o caos vai se fazer presente e está aumentando a incidência dos crimes de furto. Eu só gostaria que desse uma acelerada e colocasse novamente o segundo vídeo. Desse uma acelerada ali, tem dois videozinhos, e colocasse o segundo vídeo, esse. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar um pouco sobre crime. Ele tentou, forçou a janela, alguma coisa assustou ele lá dentro, o que aconteceu? Obrigado. E ele foi embora. É nesse momento aí que você passa de artigo 155 para artigo 157. É nesse momento que você passa do furto para o roubo. Se ele não encontra ninguém dentro da casa, ele vai lá e vai furtar. Subtraiu a coisa móvel ali sem o conhecimento do dono dessa coisa móvel. se ele se depara com o proprietário do imóvel ali, passava automaticamente a passar para o crime de roubo, principalmente se ele oferecesse uma ameaça, fizesse ameaça contra a vida dele de qualquer forma para poder subtrair a coisa móvel dele. Então, muitas vezes a gente pensa que é só um ladrão de alumínio. Não é. Se ele se deparar com o proprietário do portão e ele subtrair a coisa móvel mediante grave ameaça, não precisa nem ser física, basta ele dizer me deixa o portão que eu te mato, ele entrega o portão, passa a concorrer então para o crime de roubo. Esse tipo de pensamento é que nós temos que começar a trabalhar com as pessoas, principalmente os entes públicos, prefeitos, vereadores, para que eles possam ir até o governo do Estado falar sobre isso. porque em momento nenhum ninguém está deixando de pagar o seu ICMS, pagar os seus impostos. E você paga os seus impostos para que tenha o retorno ali em saúde, segurança e educação. E no quesito segurança, o que está acontecendo no Estado devido ao déficit, devido ao baixo número de policiais, devido ao baixo efetivo, isso está acontecendo, isso está sendo recorrente. E como você pode passar de um crime de menor potencial ofensivo, que é o furto para o assalto, pela ausência do Estado, pela simples ausência do Estado, porque ele sabe que não vai se deparar com uma viatura, aí a gente está começando a criar espaços que não precisavam aqui no Estado de Santa Catarina. É o Estado mais seguro, sim, reafirmo, não só pelo trabalho das nossas nobres polícias civil e militar, mas também pela forma ordeira que o cidadão catarinense se comporta. Estamos recebendo migrantes de todos os estados, graças ao bom Deus, nós estamos avançando nessa economia e isso atrai pessoas oriundas de outros estados, os migrantes estão vindo para Santa Catarina. Fica aqui o meu reforço à cidade de Balneário Pissarra, de forma bem específica, ao bairro Itacolomi. Está sendo feita uma indicação para que se reavive, se crie novamente a possibilidade de ter uma guarnição ali específica naquela região, para que vocês possam ter seu dinheiro do imposto retornando novamente para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo orador inscrito, deputado Adrianinho, que tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde a todos que nos prestigiam através da TVA ou pelas redes sociais desta Casa, a todo o público que hoje nos prestigia também nesta Casa, acompanhando os trabalhos desta Casa Legislativa. em senhor presidente, colegas deputados, deputadas, nós estamos recebendo, acompanhamos ontem aqui todo o trabalho que o Parlamento Jovem tem feito através da Escola do Legislativo desta Casa. Tivemos aí a oportunidade de receber, e agora às 15 horas também iremos receber no nosso gabinete, os parlamentares jovens, deputados jovens, a Brenda Groschowski, o Gabriel Peffer, Amanda Miller, Bruna Eduarda Lenz e o Christian Gomes dos Santos, onde já nos sugeriram duas proposições que gostaria aqui de compartilhar com os senhores deputados também, sugerindo ao governador do Estado, secretário de Educação, secretário de Desenvolvimento Social, que sejam implantados centros de recriação que funcionem com o contraturno escolar ou nos finais de semana nas instalações das escolas municipais e estaduais do município de Mafra. Uma das proposições e a segunda também sugerindo ao governo do Estado, secretário de Educação, que seja promovida a capacitação dos gestores escolares para fomentar na atuação do núcleo de política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola, o NEPRE, nas unidades escolares da rede pública de ensino, promovendo o engajamento da comunidade escolar em torno de temas relevantes com a prevenção e o combate ao uso de drogas e às violências na escola. Então, duas proposições que os deputados jovens estão sugerindo para essa casa e para o governo do Estado fazer a implementação dessas importantes políticas públicas. Então, parabéns aos deputados jovens que estão assumindo esse espaço e, enquanto estava em Xancherê, exercendo a presidência da Câmara de Vereadores em 2017, implementamos, senhor presidente, naquela casa, em Xancherê também, a partir desse exemplo do Parlamento Jovem, a Câmara Jovem naquele município, onde também podemos realizar um excelente trabalho com as escolas municipais do município de Xancherê naquela oportunidade. Então, parabéns a esta casa, parabéns à Escola do Legislativo e a todas as escolas que estão participando desse importante debate dessa construção aqui em Santa Catarina. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a todos que nos acompanham, catarinenses, gostaria que a assessoria pudesse passar no vídeo durante a minha fala. Retorno a esta tribuna aqui para falar sobre um tema fundamental e importante que é recorrente aqui nesta casa. Senhores deputados, colegas, já falaram por diversas vezes inúmeras situações de rodovias do nosso Estado, sejam elas rodovias federais, deputada Luciane, sejam elas rodovias estaduais. Deputada Luciane também estava no extremo oeste na última semana e conhece muito bem a situação da BR-163 desde o município de São Miguel do Oeste até Dionísio Serqueira, na divisa com a Argentina e o Estado do Paraná. Esse vídeo que está passando mostra apenas um trecho, senhor presidente, que nós, nas nossas andanças nos municípios do extremo oeste, fragramos e sabíamos já da situação, da grande dificuldade que os motoristas têm enfrentado para poder escoar a produção, especialmente nesta rodovia que é a porta de entrada da Argentina para o Brasil e vice-versa, onde muita produção, muitos caminhões circulam diariamente, onde muitas pessoas transitam para ir até seus trabalhos, onde municípios importantes que têm uma contribuição efetiva no Estado e também para o Brasil, estão lá, as pessoas atuando, onde a agricultura é muito forte e pujante. E, infelizmente, sabemos do tempo que essas obras estão paradas e alguns trechos até estão voltando. E viemos nessa casa aqui, senhor presidente, não apenas solicitar a recuperação total, mas, nesse momento, chegar ao cúmulo, a gente pedia apenas uma operação tapa-buraco porque, de fato, não dá mais para transitar. Enquanto circulava nesta rodovia, no extremo oeste, encontrei, Sargento Lima, diversos veículos que estavam à beira da pista com os pneus estourados devido à falta de manutenção daquela rodovia. Então, que a empresa que foi contratada e que está prestando o serviço, que eu acho que vai demorar uns três anos para terminar aquela obra, se continuar no ritmo que está, faça, pelo menos, um tapa-buraco naquela rodovia. Para respeitar o cidadão catarinense que transita, que paga os seus impostos, que contribui todos os anos com o IPVA e que, infelizmente, não tem o retorno adequado do seu investimento, dos impostos que a gente paga. E não é só essa rodovia, a 163, no extremo oeste. São inúmeras outras rodovias que, inclusive, eu já falei nessa tribuna, BR-282, o trecho de Irani, a Ponte Serada, também que está um caos. Nós, que nos deslocamos frequentemente, sabemos dessa situação. a própria 470, que já foi tema aqui de diversos debates nesta casa, que também está um caos, onde o governo federal não assume sua responsabilidade de poder fazer os investimentos necessários nessas rodovias, o que é uma vergonha. Santa Catarina já entregou aos cofres da União mais de R$ 70 bilhões durante esse ano. E qual é o retorno em obras que esse Estado tem do governo federal? Qual é o retorno que as BRs têm do governo federal? Salvo engano, os últimos investimentos, deputada Luciana, foram ainda nos governos Dilma, que a BR-282, por exemplo, teve, da duplicação no trecho de Xancherê, da duplicação no trecho de Lages e no trecho de Chapecó, o acesso de Chapecó. Depois, quais que foram os investimentos que o governo federal, o governo Bolsonaro fez em Santa Catarina? Infelizmente, cortou os recursos e colocou, inclusive, agora, o governo do Estado faz um aporte de quase R$ 500 milhões para poder garantir que essas rodovias tenham um pouquinho de qualidade, tenham um pouquinho de melhorias, o que não é de competência do governo do Estado. Claro, precisamos resolver os problemas e os pedidos aqui dos deputados recorrentes foram nesse sentido. O governo do Estado investe nas rodovias federais, no entanto, a responsabilidade é do governo federal, não do governo do Estado. E aí também cabe aos parlamentares federais que representam o nosso Estado na esfera federal, sejam senadores, deputados federais, fazer também esse debate, porque na hora de buscar votos, eles buscam votos em todos os cantos de Santa Catarina. E aí, quantos deles estão fazendo o debate, estão fazendo as cobranças e buscando recursos para colocar nas rodovias federais no Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui o nosso apelo também aos nossos representantes, porque nós aqui, Sargento Lima, enquanto deputados estaduais, estamos fazendo a nossa parte, senhor presidente, para buscar a melhoria dessas condições das rodovias federais e também das SCs. SCs, que também eu listei aqui, tem uma lista enorme só dos lugares que eu passei nesses poucos dias que estou nesta casa, completando aqui 50 dias. Diversas rodovias estaduais que, por um lado, o governo do Estado investe nas rodovias federais, mas deixa de fazer investimento nas rodovias que são de sua responsabilidade, que são as SCs no Estado de Santa Catarina. E falar especialmente do Grande Oeste, novamente, que históricamente fomos abandonados, esquecidos pelas políticas públicas do governo do Estado de Santa Catarina. e que ainda pessoas, cidadãos catarinenses, têm que sofrer com as consequências da falta de manutenção dessas rodovias. E quero aqui elencar, para exemplificar os senhores deputados que andaram já nesses municípios as situações de alguns trechos. A SC159, que liga o município de São Bernardino, que, inclusive, o acesso a esse município tem uma ponte que ainda é uma ponte só de uma mão, de uma via, não tem nem uma via dupla de acesso a esse município, que é uma vergonha. A SC161, que liga a divisa do Paraná com o município de Palma Sola e Anchieta, crateras, deputado Sargento Lima, estão naquela rodovia, crateras, que é uma vergonha. A SC305, que liga os municípios de Campo Herê a São Lourenço do Oeste, infelizmente, uma situação caótica, o asfalto deteriorado sem nenhuma condição de tráfego. SC482, que dá acesso ao município de Coronel Martins, que esteve, a pavimentação aconteceu em duas etapas e, num governo passado, para poder inaugurar com pressa aquela obra, fizeram meia boca e hoje o asfalto, com menos de 10 anos, está totalmente coruído. SC480, que liga o município de Chancherê a Bom Jesus e, na sequência, a 155, que liga a Bom Jesus a Abelardo Luz e a divisa com o Paraná. Também, uma triste realidade com crateras enormes. Estive na última segunda-feira em Abelardo Luz conversando com os vereadores. A comunidade está cansada de tanto descaso do Estado. SC283, que liga Concórdia, Seara, Chapecó, um caos também, uma importante ligação entre os municípios. SC155, de Chancherê, Chavantina, Seara, um caos também. Mais de 7, 8 anos que aconteceu o desmoronamento nessa rodovia e o Estado ainda não conseguiu fazer intervenção para poder consertar esse deslizamento na rodovia. Senhor presidente, mais um minuto na sequência para concluir minha fala, por favor. Rodovia SC, que liga a 477 Canoinhas, a Papanduva, que estivemos também há poucos dias, um verdadeiro descaso. A SC479, que liga os municípios de Ipoaçu a Entre Rios, um descaso também, falta de manutenção. Então, para citar apenas alguns exemplos, senhores deputados, da falta de investimento que, infelizmente, nós temos aí no nosso Estado de Santa Catarina. Além do combustível que nós estamos pagando um alto preço. Todos os cidadãos catarinenses temos aí, dia após dia, semana após semana, aumentos no combustível que tem encarecido o custo de vida, tem aumentado o custo de vida dos cidadãos catarinenses e brasileiros, especialmente do transporte, onde os alimentos chegam, os produtos chegam até as nossas casas com alto valor e nós ainda, infelizmente, não temos o retorno necessário para poder fazer o conserto e poder fazer as melhorias necessárias nas rodovias de Santa Catarina. Por isso que nós precisamos pensar, além do transporte rodoviário, pensar em alternativas para Santa Catarina. Por que foi abandonado no passado os projetos das ferrovias? Importante ferramenta que, com certeza, hoje, talvez, nós não teríamos tanto trânsito, tanto caminhão pesado passando nas rodovias e muito da produção poderia ser transportado pelas próprias ferrovias. Precisamos ampliar a questão do transporte aéreo no nosso Estado, nos aeroportos regionais, terminais, para que, de fato, também possam, inclusive, lutar aqui. Há poucos dias nos reunimos com a bancada do Oeste, porque as passagens aéreas, inclusive, estão caras demais, inclusive, de Chapecó para vir para cá. O valor da passagem aérea, senhor presidente, de Chapecó a Florianópolis, ele é mais caro do que ir de Chapecó para o Nordeste brasileiro, muito mais caro. Então, precisamos, de fato, que o Estado faça a sua intervenção e que nós possamos, realmente, ter o retorno enquanto cidadãos e o retorno enquanto parlamentares que estão preocupados com o povo catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adriane. Com a palavra, já entrando no horário dos partidos políticos, o primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores. Deputada Luciane Carminati, tenho tempo de até seis minutos para a sua fala. Obrigado. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas e todos que nos acompanham através desta sessão da TVA. Hoje eu quero falar de um tema que falamos muitas vezes aqui, diferentes deputados falaram, sobre as obras nas escolas estaduais. Quero mostrar cenas que eu tenho visto nas escolas, por onde eu passo. como vocês, muitos acompanham o nosso trabalho, quando não estou aqui em sessão, normalmente estou nos municípios e uma das nossas prioridades é a visita às escolas. Uma prática que será ainda mais benéfica se todas as autoridades aderirem, porque nada como ver de perto a situação degradante da infraestrutura em que estudantes, professores e trabalhadores são obrigados a passar os seus dias em atividade que é tão nobre e tão importante como é ensinar e aprender. Muitas vezes as pessoas têm que escolher se protegerem com a mochila, os estudantes ou os livros das goteiras. Tem que rezar para dar sol, porque com mau tempo precisam ficar trancados na sala de aula, sem pátio, que está interditado, sem quadro, porque não tem cobertura. São obrigados a negar matrícula de alunos com deficiência porque a escola não tem estrutura acessível conforme prevê a legislação. Precisam espremer as turmas porque durante a pandemia, quando se determina o distanciamento social, porque antes as salas estão com o piso todo detonado e uma criança pode tropeçar e cair, então juntam duas turmas em uma mesma sala. Nós vamos mostrar aqui as imagens de algumas escolas que eu passei e outras que nós recebemos, mas são inúmeros os vídeos que nós temos. Essa escola aqui, não dá para ter ideia do barulho, mas aqui é para não chover. E olha como é que está num dia de chuva a escola. Esse é o banheiro feminino da escola estadual. Sem contar que muitas escolas que eu visito não tem porta no banheiro, é totalmente aberto. Tem escolas que nós visitamos que o piso, vocês vão ver aqui nas imagens, essa não tem acessibilidade. Imagine para um aluno cadeirante como é que chega na sala de aula. Sem contar que é uma escola nova e olha como ela está. Toda a parede com o azulejo caindo. Os pisos, é muito comum chegar em escolas e os pisos estão soltando. Inclusive, alunos se machucam por conta disso. Imagine uma criança de seis, sete, oito anos que não tem muita noção do perigo também. Aqui é um refeitório que foi improvisado numa área que é o corredor da escola e aqui é a quadra. O único espaço é esse. E quando chove não tem educação física. Bom, mofo, nas escolas, eu perdi a contagem. Esse ginásio é o único ginásio da escola que está há dez anos assim, em cima de alguns paus e palanques interditados porque não oferece nenhuma segurança. Essa realidade que a gente encontra nesse último período, eu visitei em torno de oitenta escolas, é essa a realidade que a gente encontra nas escolas estaduais. Eu quero dizer que chega a ser dramático porque nas escolas as pessoas já estão na fase de perder a esperança. E olha que as esperanças são, às vezes, a única coisa que nos sobra. só que são tantos anos esperando a obra começar que o sentimento é de total abandono. A esperança deu lugar à sensação de desprezo e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Eu quero lembrar aqui, como se fosse hoje o dia em que o secretário de Educação esteve na Comissão de Educação a nosso pedido para falar justamente sobre a reforma das escolas. Vários colegas deputados participaram e trouxeram as demandas de suas regiões. Naquela ocasião era 17 de junho, mês 6, deste ano. O secretário e sua equipe apresentaram para a Comissão de Educação um plano de ação e uma promessa. A gestora do escritório de projetos que atua junto ao núcleo de projetos setoriais da sede também esteve com o secretário e apresentou um modelo de atuação. Informou que os projetos seriam abraçados por este núcleo a partir de então agilizando e desbravando a burocracia das reformas. Mas, até agora, infelizmente, nós não tivemos a grata surpresa de encontrar uma escola reformada ou em obras desde aquela reunião. São tantos pedidos de escolas para que a gente intervenha junto à Secretaria de Estado da Educação que chegam a mais de 100 pedidos nos últimos anos. Que a gente precisou elaborar uma lista de prioridades. Listamos 60 escolas e fomos bater na porta da sede para saber se a reforma estava ao menos prevista. A resposta oficial chegou dia 30 de julho. Nós temos a tabela em nossas mãos para quem quiser verificar, inclusive, o número dos processos. Das 60 escolas prioritárias, apenas uma escola apenas veio com indicação de que estava em fase de licitação e execução da obra. Das 100 colocamos 60 como prioridade. Das 60 uma acredito que vai sair. E as outras 59? Para todas as outras 59 as respostas foram iguais. Parece copia e cola em fase de elaboração de projeto. Mesmo que o pedido tenha sido feito anos atrás pelos outros secretários. Ou, pior ainda, a outra resposta, em análise de viabilidade pela sede. Em análise de viabilidade pela sede. Imagine se uma escola dessas que eu apresentei está em análise da viabilidade pela sede. Ou seja, está na gaveta. Então, eu quero, depois de mostrar estas imagens de agora, pedir aqui a todos os deputados e deputadas, o seguinte, vamos pensar que enquanto nós estamos aqui, tendo a infraestrutura adequada para o nosso trabalho, e percebendo o quanto é importante esse microfone, a cadeira, o teto sem goteiras, nossos estudantes e professores estão enfrentando as situações mostradas aqui. Santa Catarina não pode dizer que valoriza a educação enquanto essa realidade continuar. Não é uma escola, não é duas, não é três. É a grande maioria das escolas nesta condição. Depois desse exercício, o nosso pedido vai à Secretaria de Estado da Educação. Passou da hora de abrir essa gaveta, tirar esses processos todos, fazer um mutirão, uma força tarefa, resolver o que está faltando e colocar essas escolas de pé, oferecendo um ambiente digno para todos que frequentam. Dinheiro não é o problema, nós sabemos, o governo faz movimentos variados, inclusive nesta casa, no sentido de dizer que está investindo aqui e ali, não questionamos, mas, portanto, não é falta de recurso. Aí, a gente anuncia uma força tarefa na televisão para combater a invasão escolar, para trazer as nossas crianças do ensino fundamental e os jovens do ensino médio de novo para a escola. E aí, a pergunta que vem, para qual escola? Para essas escolas? É para essas escolas que nós queremos ser atraentes enquanto educação? E eu pergunto, e se fosse a escola do seu filho, da sua filha? Porque os meus filhos estudam em escola pública. Eu acompanho, eu brigo para que a escola melhore. Enquanto mãe, enquanto parlamentar, eu não sossego enquanto meus filhos, seus colegas e professores não tiverem um lugar seguro. Um lugar seguro e digno para chamar de escola. Então, eu peço que o governo, de fato, sente com a Secretaria de Estado da Educação e que a equipe da Secretaria de Educação tenha humildade para reconhecer que as obras não estão andando e que o problema não é recurso. Será que não está chegando toda essa situação? Será que os trâmites são suficientes com o que se tem? Ah, mas nós contratamos 60 engenheiros, mas os 60 engenheiros até agora nas escolas que eu vou não têm um resultado concreto. O que está acontecendo? Está parando na fazenda? Está parando na licitação? Qual é o problema? Nós precisamos de resposta. A escola Francisco de Paula Seara de Itajaí criou um perfil no Instagram para pedir socorro. Já tem mais de 5 mil seguidores. Essa escola tem o direito de usar o seu Instagram para postar sobre suas atividades, suas conquistas, suas pesquisas, seus projetos. não é justo que sejam fotos tão tristes a estampar o perfil do Instagram dessa escola. E quero lembrar mais, hoje, logo mais, às 19h30, nós temos uma audiência que eu vou coordenar na Comissão de Educação que vai tratar da reforma do ensino médio, que o ano que vem nós temos uma modalidade diferenciada a partir de uma legislação aprovada em anos anteriores. Nós vamos passar de 2.400 horas, três anos, para 3.000 horas no ensino médio. E a promessa que foi feita é de que os alunos terão escolas com mais laboratórios, auditórios, ginásios, mas a gente não vê e a aula começa em fevereiro. Começa a aula quatro anos de escola ou três anos com período estendido, manhã e algumas tardes ou vice-versa, nessas condições, sem refeitório, sem laboratórios, sem quadra ou ginásio, para atender os nossos alunos e dizer que a educação de Santa Catarina é valorizada? Não. Não. Nós não estamos falando com a verdade. Então, nós esperamos que, de fato, se invista recursos para que a gente possa começar o ano ensino fundamental, médio, profissionalizante, com cara de educação, que é com cara de gente que merece todo o investimento e a dignidade para se construir como ser humano, como a educação exige. Muito obrigada. Agradeço também ao deputado Sargento Lima que cedeu o espaço do tempo dele por sete minutos e meio também. Não terminava mais. Quando a Vossa Excelência fala isso, deputada Luciana Carminati, eu fico imaginando, 2019, aliás, 2020, as escolas todas ficaram fechadas e o antigo secretário sequer lembrou de fazer, igual alguns prefeitos fizeram, aproveitaram as escolas fechadas para fazer as reformas para atender as crianças no retorno. Agora, a gente tem o retorno e tem as escolas nessa situação, que não está diferente, como diria o Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. Com o horário agora, o bloco do MDB e o Partido Novo, não havendo oradores inscritos, PSL, não havendo oradores inscritos, Partido Liberal, deputado Sargento Lima já cedeu o espaço, Bloco PDT, PSDB, Republicano, Bloco PP, PSB e, por último, o Bloco PSD, PSC. Não havendo oradores inscritos para o horário dos partidos, esta presidência suspende a presente sessão até as 16 horas, quando haverá o grande expediente. Está suspensa a presente sessão. e, por último,